Oi pessoal, a Charlie está aprendendo a usar o troninho. Vamos ver? Antes ela vai comer a papinha. Eu vou colocar ela já na cadeirinha dela. A papinha já está preparada. E agora eu vou dar para ela. E agora eu vou dar para ela. E agora eu vou dar para ela. Uma coisinha. Eu sou uma garota grande. Eu sou uma garota grande. Eu sou uma garota grande. Espera, Charlie. Deixa eu levantar aqui para o pessoal ver. Foi só um pouquinho. Vamos ver se ela faz mais. Ela quer cantar. Ela já está aqui há algum tempo. Vamos ver o que ela fez. Parabéns, Charlie. Você já é uma mocinha. Agora vamos tomar um banho. Tome seu patinho, Charlie. Tome seu patinho. Tome seu patinho. Tome seu patinho. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou dar um pouquinho de banho no seu patinho. Se você quiser, pode dar também. Agora você já está limpinha e cheirosa. Vamos vestir uma roupinha e pentear o seu cabelo. Depois que você terminar de se enxugar. Ela é tão fofa. Essa é a roupa que a Charlie vai usar. O banho foi tão relaxante que ela dormiu. Charlie, eu estou muito orgulhosa de você. Boa noite. Durma com os anjinhos. Agora eu vou mandar beijos monstruosos. Os beijos monstruosos de hoje vão para... Obrigada. 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 Os beijos monstruosos e eletrizantes vão para vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.